Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós falamos sobre refrigeração comercial Pra quem não me conhece, meu nome é Gerson Oliveira, sou técnico de refrigeração Especialista em montagem de câmara frigorífica, então, sem mais demora, bora pro vídeo Bom galera, no vídeo de hoje eu quero passar uma dica de muita importância Que é como desmontar uma unidade condensadora, beleza? Nós vamos desmontar essa câmara fria galera, ó Nós vamos desmontar, porque já vai começar uma turma segunda-feira Hoje é quinta-feira, então na segunda nós já temos a última turma do ano Eu não vou fazer mais turma esse ano, a última vai ser essa em outubro Aí as próximas só ano que vem, em janeiro Então se você tem interesse de fazer um curso presencial comigo Como montar a câmara fria, como montar a unidade Então não perde tempo, em janeiro vai ter a nossa próxima turma, beleza? Essa turma já está fechada, o pessoal já está vindo Para fazer o curso aqui de Pernambuco, Ceará, Pará Tem muita galera aí, de muito longe Então, conto com vocês, só em janeiro agora, tá? Esse ano acabou, não tem mais turmas, tá? Só em janeiro agora, beleza? Então vamos lá galera, eu preciso desmontar a câmara fria Preciso desmontar a unidade condensadora, quadro de comando E aí, como eu fazer isso? Como eu posso desmontar? Então eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje, tá? Ensinar como desmontar a unidade condensadora aí pronto Pronto para mover ela para outro lugar Pronto para você daqui um mês montar ela de novo, beleza? Então esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Então antes disso, dê seu gostei Se inscreve no canal se você não for inscrito no canal Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo A nossa meta aí é 15 mil inscritos aqui no YouTube Então, bora lá, me segue lá no Instagram também Vai estar aqui os links do curso, tá pessoal? Se você quer fazer o curso presencial comigo Vai estar o link aí na descrição do vídeo Vai estar aí meu Instagram também Me segue lá que eu posto muitas dicas por lá, beleza? Então, sem mais demora, galera Vamos lá Vou virar a câmera aqui e vou ensinar tudo para vocês ali agora, beleza? Bom, galera, então aqui está a nossa unidade condensadora, tá? Então o nosso objetivo é transportar essa unidade Claro que recolher todo o gás no sistema Para você não jogar gás fora, certo? Ou seja, nós mecânicos precisamos, né? Recolher o gás Não podemos jogar gás na atmosfera Que é muito poluente Enfim, também, né? É uma economia para o cliente aí Para você que está ganhando cliente aí Não pense que Ah, vou jogar o gás fora Depois eu vendo o gás para ele Cara, tem como você Recolher o gás na unidade Tudo certinho Passar para o cliente Não tente ganhar em coisas que O cliente já tem Então o cliente já tem o gás Na unidade dele Então por que não recolher? Por que não fazer um serviço bem feito? E esse é o nosso lema, tá? Serviço bem feito aí De excelência, beleza? Então, eu preciso fazer isso Agora a unidade estava ligada Beleza? Está geladinho lá dentro Estava 4.5 Está 4.9 Está bem gelado Vou desmontar isso aqui também, galera Vou tirar tudo daqui Esses fios aqui É porque é didático, tá? Então, a gente vai Fazer o vídeo depois Eu desmontando ali Mas hoje é a unidade Beleza? Então ela está aí 5.2 Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós não podemos recolher Ali Ela está recolhida Se eu ligar ali a solenoide Ela vai Vai subir a pressão No preço exato E ligar o motor Vou mostrar para vocês aqui Eu não posso só desligar ali E vir aqui cortar os canos Eu tenho que aprender Sobre as válvulas Rotoluc aqui, ó Eu preciso aprender Sobre as válvulas Do meu compressor Se você não sabe Mexer com essas válvulas Eu fiz um vídeo específico Sobre essas válvulas Então vai lá Primeiro link da descrição E também Vai estar aí Essa aula Que eu falei Sobre as válvulas Beleza? Você precisa entender Essas válvulas Rotoluc aqui Para você poder Manusear uma máquina Para você manusear Uma unidade condensadora Se você não conhece Você precisa aprender Esse é o primeiro passo Beleza? Então vamos lá O que a gente precisa fazer? A gente precisa estar Com o motor funcionando A gente precisa estar Com o motor funcionando Mas antes disso Eu vou te passar Algumas dicas Tá? O que acontece galera? Então o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui o tampão Então eu preciso Eu preciso o que? Eu preciso recolher O meu gás No meu tanque de líquido Certo? Como é que eu faço isso? Vou tirar Aqui Deixar aqui mais para baixo Aqui Eu preciso recolher O meu gás No meu tanque de líquido Aonde Jefferson? Que fica recolhido O meu gás No meu tanque de líquido E na minha condensadora Até nesse ponto Beleza? Então o gás Na unidade Fica recolhido daqui Né? Desse cano de descarga Certo? Passa pela minha condensadora E no meu tanque de líquido Certo? Então Aqui tem gás Aqui tem gás Aqui vai ter gás Correto? Então você não pode fazer um reparo Com ela recolhida Certo? E fazer um reparo aqui Fazer um reparo Na condensadora Por exemplo Foram um cano por aqui Aqui dentro Na condensadora Toda a condensadora Tem canos aqui Né? Indo e voltando Então você não pode fazer Nenhum reparo aí Com a máquina recolhida Porque vai ter gás Então a válvula Ela fecha Desse ponto para cá Então desse ponto para cá Não vai ter gás Aí você pode trocar o filtro Você pode trocar a válvula de expansão Você pode trocar solenóide Você pode fazer um reparo no evaporador Desse ponto para cá Então fica sem gás Desse ponto Né? Aí vai lá a linha E volta até No compressor também Você pode virar O compressor vai dar sem gás Então ele vai recolher Desse ponto aqui Para trás Então o compressor também Vai dar sem gás Se as paletas dele Tiverem boas Aqui tem uma paleta do compressor Bem aqui tem uma paleta do compressor Bem aqui tem uma paleta do compressor Que impede que ele fique com gás Aqui na carcaça dele Aqui dentro Entendeu? Então Não tem gás também Você pode fazer vácuo por ele Se você, por exemplo, trocou o filtro Você pode fazer vácuo no compressor Por aqui, por exemplo Que vai ter gás só desse ponto aqui Dessa válvula Certo? Para cá Beleza? Então vamos lá O que você precisa fazer? Você precisa fechar o seu tanque de líquido Você precisa fazer isso Fechar ele no último O registro vai vir para cá Correto? Nós vamos fazer isso aqui agora Então ele vai vir para cá E essa passagem fica aberta Muitas pessoas colocam um manômetro De baixo, de alto aqui Quando você vai tirar uma máquina de local Transportar ela Você não pode colocar o manômetro de alta Porque se você colocar o manômetro de alta Você vai ficar sem o manômetro Porque quando você fecha ele aqui no último Ele está dando passagem para cá Mesmo fechado no último Ele dá passagem Então aberto não Eu posso tirar isso aqui Que não vai ter gás Eu vou fazer esse teste com vocês Tá bom pessoal? Ó Ó Não tem gás Aí eu tenho acesso aqui Para colocar o meu manômetro Correto? Então eu tenho acesso aqui agora Para botar o meu manômetro Para eu ver as minhas pressões Correto? Beleza Aí você fechou aqui o registro Fechou o registro aqui no último Fechou, tudo certinho O que acontece? Ele recolheu daqui para cá Certo? Acontece Nesse ponto aqui para baixo Tem gás Aí você não consegue depois tirar a mangueira Porque vai estar com uma pressão absurda O motor vai estar desligado E você não vai conseguir tirar o seu manômetro Você vai perder muito gás aí Pode queimar a mão Pode até acontecer um acidente Tá? Então essa válvula aqui Você não mexe Beleza? Você não mexe Você vai fazer isso Ó Apertou aqui E deixa Você não vai colocar o manômetro aqui Beleza? Isso aí É Para a gente entender No de baixa Pessoal No de baixa Você pode tanto usar Essa válvula aqui Tá? Ou melhor ainda Se você usar Essa válvula aqui Que é só para você ver As pressões do recolhimento Do fluido Para ver se está recolhendo Tudo certinho Para ver se já está Recolhido aqui em vácuo É bom que esteja um pouquinho Recolhido em vácuo aqui Tá? Ele não pode ficar Desligando em vácuo Ele não pode ficar Desligando em vácuo aqui Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o manômetro Só nesse ponto aqui Para ver as pressões Depois a gente tira E fecha essa válvula aqui No último Impedindo que se caso Aconteça de gás Vim para cá Não vim para o compressor Aí pessoal Vamos agora para O lado de baixo Esse aqui é o lado de alto Esse aqui é o lado de baixo Beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar o meu manômetro aqui De baixa Nesse ponto Para mim só ver as pressões Eu não preciso fazer nenhum reparo Eu só preciso ver as pressões Aqui de baixo Para Para mim monitorar O recolhimento dele Se está tudo certinho Se já está recolhido Para mim poder cortar os canos Isso aí eu preciso ver Você pode colocar nesse ponto Que tem uma válvula de estiragem aqui Ou você pode colocar Nesse ponto aqui Que é para você ver As pressões aqui Beleza? Depois você abre no último Fecha no último Para se caso acontecer De As paletas aqui Soltar um pouquinho Pelo balanço do motor Do caminhão Se você for levar o compressor Não liberar gás E não vazar para cá E nem entrar umidade no sistema Então eu vou ensinar isso tudo Para vocês aqui na prática Beleza? Então vamos lá Se você não entendeu até aqui Coloca aí nos comentários Qualquer dúvida que você tiver A gente vai fazer na prática Para você aprender aqui Tudo certinho Beleza? Então eu vou precisar de quê? Duas inglesas Certo? Duas inglesas aqui Uma catraca Um tampão Eu personalizei um tampão aqui Que eu não tinha aqui Beleza? E fiz esse aqui Porque eu não tinha esse tampão aqui De três oitavos Então eu fiz um Se você não tem Para improvisar Olha aí Improvisei aqui Para não ficar Com umidade aqui Na minha dublação Claro que eu vou ter que trocar o filtro Lembrando Abrir o sistema Troca filtro secador Isso aí é inevitável Então vamos lá Vamos ligar agora Nossa unidade Tem que estar ligada Se o compressor estiver queimado Não tem como fazer isso Simplesmente Vai ter que abrir Ou botar no recolhedor Ou fazer aquela outra coisa Que eu não vou falar aqui Que é jogar o gás aí fora Que não é o certo O certo é você recolher o gás No recolhedor Beleza? Porque não tem como o motor Recolher Porque está queimado Então ele não tem como Comprimir o gás Aqui Para o meu tanque Beleza? Então vamos lá Vou ligar a câmera aqui Liguei a câmera Vai subir a pressão E vai ligar Motor ligou aqui Tranquilão O que eu vou fazer agora? Lembrando que Você pode colocar aqui Tanto o O manômetro aqui Ou nesse ponto Eu vou fazer no ponto mais difícil Para você entender Se caso esse ponto aqui Estiver obstruído Pelo pressostato de baixa Eu que tirei O pressostato de baixa Ele veio bem nesse ponto aqui Para facilitar Eu tirei e joguei ele aqui Certo? Troquei ele aqui na parte de trás Da minha válvula aqui Que é sempre aberta Essa válvula aqui Ela é sempre aberta Mesmo você abrindo no último Ou mesmo você fechando Seu registro no último Esse ponto aqui Sempre é aberto Então você nunca pode Botar o manômetro aqui Porque tem algumas unidades Que esse pressostato de alta Ele vai vir aqui Na descarga Então aí as pessoas Quando vai fazer vácuo Elas erram e põem aqui Aí perdeu o vácuo todo Porque essa válvula não fecha E não tem válvula estirada De essas válvulas Beleza? Então nós vamos fazer nesse ponto aqui Que é o mais difícil Para você entender Fechou? Então vamos lá Abri aqui a minha válvula Vou abrir a minha válvula aqui Eita Abri a válvula Quando a minha válvula rotoluca Ela está no último Aberto no último Meu registro está aberto no último Ela fecha essa válvula aqui Certo? E essa aqui é sempre aberta Não importa se está aberta no último Ou se está fechado no último Ela sempre é aberta Beleza? Então por isso que a gente não pode usar o manômetro ali Então aqui ó Vou colocar o meu manômetro aqui Ó Coloquei o meu manômetro aqui Tá? Aqui tem um adaptador Tá pessoal? Aqui o meu Meu outro manômetro A minha esposa saiu para o carro E E Levou o manômetro Esqueci de colocar Então aqui ó Com a válvula aqui Eu vou dar uma volta galera Ó Ó Vou fazer isso ó Só isso Só isso Já consigo ler minha pressão Ó Minha pressão aqui Está aqui mais ou menos com 30 Esse manômetro é bem difícil de ler pessoal Ó Tá com pressão ali ó Ó Pronto ó Tá vendo ali? Ó Tá aqui com mais ou menos 30,35 PSI aqui Beleza? Então fechou Está aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a minha válvula De Alta galera Ó Vou fechar a minha válvula de alta Ó Ó Lembrando que eu tenho que estar com esse tampão Se eu faço isso aqui E está sem tampão aqui Vai jogar o gás todo fora Beleza? Então eu vou fechar a minha válvula Rodoluca aqui no último Ó galera Vou fechar no último aqui Ó Vou fechar aqui Então não esqueça Agora se você for fazer um reparo Ó Fechei aqui Ó Fechado no último Agora vai começar a recolher Ó Daqui um pouquinho ela vai começar a recolher aqui Então se eu estou fechado no último aqui Eu Estou abrindo essa válvula E abrindo essa válvula Então as duas válvulas estão abertas Nenhuma fecha Ela só fecha Essa aqui só fecha quando eu abro no último Ó Vamos ver se está recolhendo Ó Ela vai recolher Daqui um pouquinho ela vai recolher Beleza? Então Fiz esse procedimento agora E vou esperar a máquina recolher Todo o fluido Refrigerante No meu tanque de líquido E na minha condensadora Tá? Ó Ó Recolhendo ó Ó O barulho mudou Vai desligar com Cinco Eita As peças caindo aqui Ó Fechou Olha só Desligou a minha unidade aqui ó Tá vendo? Tem uma pressãozinha ainda de gás aqui Nós vamos tirar essa pressão aí Espera aí Beleza pessoal? Então o procedimento foi esse Recolhi aqui No meu tanque de líquido Beleza? No meu tanque de líquido Se eu tivesse com o manômetro aqui Ele perderia todo o gás Então se caso você vai fazer um reparo Se caso você vai trocar um filtro Se caso você vai trocar uma solenoide Alguma coisa assim do tipo Que você vai botar a máquina pra rodar Você pode botar o manômetro de alta aqui ó Essa mangueira vermelha ó Essa mangueira vermelha aqui Simbolizando a minha linha de alta Ela pode ficar aqui Porque depois você vai ter que abrir a válvula no último Nesse caso aqui Desliguei a máquina Tudo certinho Recolhi o gás aqui Eu não consigo tirar o manômetro Porque eu vou ter que Ela tem que tá aqui Se eu abrir Libera o gás tudo Tá entendendo? Então não tem Não tem como É Por exemplo assim Se eu pegar Com o manômetro aqui Aqui vai tá aberto já Aqui a minha linha vai tá aberta Eu vou tirar esse cano aqui Esse cano aqui vai sair Pra eu poder tirar essa linha ó Eu preciso tirar essa linha todinha aqui Pra mim tirar a unidade Correto? Então É Se ela tiver aqui Eu for abrir For abrir aqui no último Vai abasar todo o gás Então eu não posso tá Então aqui ó Sempre É Com o tampão aqui Fechou? Então o que a gente vai fazer agora? Ó lá Tá vendo? Tem uma pressãozinha aqui ainda O que eu vou fazer? Galera Vou pegar uma chavinha Fininha aqui ó Vou abrir o meu pressostato Tem Eu costumo dizer que tem Três maneiras de você fazer Isso aqui Mas eu vou pela mais fácil Beleza? Vou pegar a minha luva aqui agora Que nós vamos estirar com parte elétrica Pra gente ter maior segurança Beleza? Pronto galera Já coloquei as minhas luvas aqui E passando aqui pessoal Já pra lembrar Pra vocês O nosso objetivo É fazer todo o serviço Com segurança Segurança em primeiro lugar Então pessoal Usa luva Usa materiais De boa qualidade Usa mangueiras Boas Tá? Mangueiras que não venham A furar Tá? Esqueça esse negócio de manômetro De 150 reais De 180 reais Isso aí vai dar problema Aconteceu Já estourou uma mangueira dessa Aqui na minha mão Já estourou uma mangueira dessa Na minha mão Daqueles manômetros Então eu decidi comprar Coisas boas Tá? Então economiza um pouquinho aí Mas compra uma coisa Que vai durar por muito tempo Beleza? Então vamos lá galera Ó Vamos lá a pressão Tá com um pouquinho de pressão Ou seja Se eu tirar aqui agora A minha porca Se eu cortar o meu cano aqui De sucção Nós vamos cortar esse cano aqui De sucção Se eu cortar Vai vazar esse gás Que tá aqui ó E eu não quero isso Eu quero recolher o máximo De gás que eu puder Beleza? Então resumindo O meu gás tá onde? Tá desse ponto O meu cano de descarga Esse aqui é meu cano de descarga Tá aqui O gás tem aqui ó Tem gás aqui dentro Alta pressão aqui dentro Tem gás aqui Tem gás na minha condensadora todinha E tem gás no meu tanque de líquido Certo? Não tem gás daqui pra cá Tá ó Tá sem gás aqui Nessa linha aqui Não tem gás Eu posso trocar Posso trocar filtro Posso trocar visor Venho Não tenho gás nessa linha todinha Não tenho gás no meu evaporador Vamos lá Vou mostrar pra vocês Ó Não tem gás ali no meu evaporador Posso fazer um reparo naquele Qualquer cano daquele Posso fazer um reparo no meu sifão Posso trocar uma válvula solenoide Posso trocar uma válvula de expansão Posso trocar um orifício Que não tem gás Beleza? O gás tá todo concentrado Na minha condensadora E no meu tanque de líquido Beleza? Então aí eu tenho acesso Ao meu compressor também Eu posso tirar aqui Vai avazar isso que tá aqui Então o nosso objetivo É isso aqui O que você faz? Ou você aperta a contactora lá Até chegar aqui em vácuo Que a gente tem Que a gente vai tirar o cano Então pode ser Não tem problema Tá? Vou ensinar pra vocês É... Recolher aqui Até ficar no zero aqui Estável Não pode subir pressão Tem que ficar no zero aqui Estável O objetivo é isso Beleza? É... Você aperta a contactora Ali do motor Abre o quadro de comando E aperta a contactora Ou você faz um jump aqui No pressostato Pra ele ligar Ou você simplesmente Vem aqui Vem aqui Pressostato aqui Beleza? E vem aqui galera E sobe essa molinha aqui Subir essa mole É muito legal Subiu Olha a pressão Vai recolher esse gás Que ficou Olha só Então eu mantenho ele aí Até ficar em zero aí Mais ou menos Pode deixar Ó Vai recolher esse restinho de gás Olha aqui ó Ó A chave aqui Subir a molinha Ó Em zero aí ó Vou esperar mais um pouquinho E Vou desligar Aqui ó Pronto Desliguei aqui Olha só Maravilha Olha só Beleza? O que que eu vou fazer agora? Sei Que o meu Minha Minha baixa Meu lado de baixa Não tem mais fluido Olha só Tá recolhido lá O que que eu vou fazer agora galera? Preste muita atenção pra você Não errar Se você que cortar aqui agora Cortou aqui agora Ele está um pouquinho em vácuo Ó Está um pouquinho em vácuo Se eu cortar aqui agora Vai entrar ar No meu compressor Né? Pode ser que possivelmente Dê uma umidade no sistema Então com os canos conectados O que você vai fazer agora? Você vai tirar o meu número de baixa Como você vai fazer isso? Você vai pegar a catraca Que ela Ela Vamos procurar ela aqui Vamos lá Ó Vou abrir ela no último Vou abrir ela no último Ó Vou abrir no último Opa Estou fechando no último Vamos abrir Vamos abrir ela no último Ó O que que eu vou fazer agora? Ó Abri no último Beleza Vou tirar O meu manômetro Ó Tirei Ó Tirei o meu manômetro aqui Ó Não tem nada aqui ó Ó Ó Ó lá Em vácuo ainda Vou fazer o que? Vou colocar um tampão aqui galera Ó Vou colocar um tampão aqui Coloquei um tampão aqui ó Coloquei um tampão aqui Vou apertar esse tampão Vou apertar esse tampão aqui Apertei o tampão Ok Agora o que que eu vou fazer galera? Vou Você pode fechar no último novamente Certo? Fechou no último novamente Vamos fechar no último novamente Ó Fechar no último novamente Certo? Não vou perder Não vai entrar vácuo Não vou perder nada O que que vai acontecer agora? Eu vou impedir Que se caso Houver Uma Um escape de gás Pela minha Paleta do meu compressor ali Ele não vai sair Pelo meu cano De Retorno Ó Fechar aqui no último Ó Fechei no último Olha só Fechado no último aqui Ó Com o meu tampão aqui Perfeito Ó Não tenho mais manômetro na minha linha Ó O manômetro tá fora Vamos pegar isso aqui Descartar o nosso manômetro Descartei ele aqui O que que eu posso fazer agora? Agora nesse procedimento Eu posso Ó Está fechado A minha válvula Então Nada que passe pra cá Vai mais pra cá Fechei Essa passagem Eu fechei a válvula No último Fechei essa passagem aqui ó Fechei essa passagem aqui Fechei ela Correto? Fechei essa passagem aqui O que que eu vou fazer agora? Eu posso Tirar aqui Posso cortar o cano E posso Tirar a minha parte elétrica aqui Desmontar o meu comando E levar a minha unidade embora Vamos fazer isso na prática? Vou cortar Com vocês aqui O cano Tá? Vou cortar com vocês aqui O cano Beleza? Vou cortar com vocês E você vai ver Que não vai perder Nenhuma gota de gás Então eu vou Arrumar tudo aqui E vou Mostrar pra vocês Beleza? Pronto galera Coloquei o meu Cortador aqui ó Ainda não cortei nada Pra mostrar pra vocês Nós vamos abrir aqui Em primeira mão Beleza? Ó Vou abrir aqui Vou Ir cortando aqui Pra gente Tirar aqui Ó A minha GoPro pessoal Sumiu Aí Não tem como Mas é que vai dar certo Ó Olha só E aí galera Pronto Cortei o meu cano Agora a gente vai tirar Essa porquinha aqui ó Vamos tirar Essa porca aqui Você vai ver também Que não vai ter gás Eu vou colocar agora O celular aqui no tripé Mostrar pra vocês aqui Tá? Que eu não vou conseguir Fazer isso aqui É Com apenas Uma mão Né? Então você vai tirar Isso aqui E pronto Colocar Esse tampãozinho aqui Que a gente improvisou Certo? Ó Colocar ele aqui E pedindo Que entre alguma coisa aqui Enfim Mas de todo jeito Você vai trocar o filtro Quando você for montar novamente Tá? Nesse caso aqui Agora eu indico pra vocês Lacrar ele Tá? É Aperta com alicate E solda Beleza? E solda Pra você Não ter risco de cair água Aqui Não ter risco de cair nada aqui Beleza? Então tampa isso aqui Lacra isso aqui Beleza? Então agora você vai Nós vamos tirar isso aqui Tá? E pronto A máquina está liberada Pra você Transportar ela Com todo o fluido Nela Tá? Mas antes disso Vamos tirar aqui E galera Vou tentar aqui Com uma mão mesmo Tá? Eu coloquei as chaves aqui E vou apertar agora Não deu só Vamos ver aqui Ah Deu Ó Olha só Olha só Ó Ó pronto Nem uma gota de gás Galera Nem uma gota Ó Posso tirar aqui a minha linha Olha a minha linha A gente tirou da unidade Ó só Olha só Tiramos da unidade Agora aqui ó Vou lacrar aqui Lacrei aqui Vou colocar o tampão aqui ó Coloquei o tampão aqui Ó Vou dar uma apertadinha depois Coloquei aqui Agora Era a hora De você Tirar o seu manômetro Se você abrir no último Vai liberar gás pra cá Né? Tem alguns casos Que uma vez eu consegui fazer isso Né? Coloquei o tampão aqui Abri Vê gás pra cá É Aí abri no último Né? Aí ficou esse gás aqui na ponta aqui Depois eu vou ensinar isso pra vocês No outro vídeo eu ensino Se caso você ficou amarrado com O manômetro aqui Vou ensinar vocês a fazer esse procedimento Tá? Como tirar Você vai perder um pouco de gás Não tem como Você vai perder Mas você perde menos do que tudo Pra você tirar o seu manômetro aí Beleza? Então galera Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai Desmontar Quadro de comando Vamos desmontar tudo isso aqui Pra A gente montar novamente De novo aqui ó Na nossa Segunda-feira Tem aula aqui Pesada aqui A gente vai montar tudo de novo Pros alunos Perder o medo De fazer essa montagem aqui A gente vai colocar gás Vai fazer todo o reparo Vai ser um vídeo Vai ser uma semana sensacional Então se você quer fazer parte dessa semana Vai aí No link aí Vai estar o meu site Vai lá Entre lá Curso Gerson Oliveira .com.br E você vai estar lá Ter as informações E entra em contato comigo Beleza?